Fala galera, tudo bem com vocês? Júnior da RJR LEDs Automotivos, adaptadores disponíveis na nossa loja Seu carro precisa de adaptador aí pra fazer a instalação de LED, entre em contato que a gente tem disponível Você sabe, Júnior, qual adaptador vai no meu carro? Não, não sei, cada carro é um modelo de adaptador Pra gente ter uma noção aí, a gente precisa de foto, alguma coisa nesse sentido Você precisa ir levar no profissional da área, ele vai te informar, ó, e se usa esse adaptador Você entra em contato, ah, comprei adaptador, Júnior, mas não deu certo Lógico que não vai dar certo, se você não sabe qual adaptador vai no seu veículo, compra aleatoriamente, vai dar errado mesmo Um exemplo, Gol G5 e Voyage G5, tem 3 modelos de adaptadores, 2 dá certo e 1 esquece Não vai dar certo, a gente vai até colocar uma fotinha aí do modelo que não dá certo Então tem muita gente mandando mensagem, ah, não dá certo adaptador Não dá, se não for compatível, fica bem difícil de dar certo aí no seu veículo Então, já vai aí no profissional da área, qual adaptador eu uso aqui, faz uma pesquisa Ó, preciso desse, você tem, a gente envia no conforto da sua casa Adaptador pra linha Jetta, Astra, Gol G5, BMW, Mercedes A gente tem disponível aqui na RJLS Automotivos Esta é RJLS Automotivos, sempre cuidando do seu veículo Angel Lógico Legenda por Sônia Ruberti